Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, aqui é a Mara falando. Hoje nós vamos fazer esses bolinhos de beterraba super crocante para você comer no seu café da manhã. Vamos lá? Primeiro nós vamos lavar uma beterraba, na verdade nós vamos ocupar apenas a metade dela, ok pessoal? Agora nós vamos cortar ela em pedacinhos menores, porque nós vamos bater ela no liquidificador, ok? Lembrando que não é necessário tirar a casca e nós vamos ocupar a metade da beterraba. O próximo passo agora nós vamos colocar no liquidificador e vamos bater com 90 ml de água até ficar bem cremoso. Aqui está pessoal, então eu já bati no liquidificador, coloquei meia colher de chá de sal e agora nós vamos adicionando a farinha de aveia aos poucos, até ele ficar uma massa bem homogênea. Para mim aqui pessoal, eu precisei de 9 colheres de sopa de aveia, mas isso vai variar muito do tamanho da beterraba que vocês forem ocupar, ok? Como a minha era grande, eu precisei então de 9 colheres, vocês vão adicionando até chegar ao ponto, certo? Aqui está então pessoal, agora nós vamos deixar descansar por uns 5 minutinhos, só para puxar, a aveia vai puxar então a umidade dessa água que a gente colocou ali, para ele ficar um pouco mais firme, ok? 5 minutos se passaram e aqui está a nossa massa, né? Então ela ficou bem mais firme, não tem mais aquela umidade que tinha antes. E agora nós vamos fazer em dois tipos, ok? Um nós vamos fazer no forno, se você quiser que ele fique um pouco mais crocante, e que você pode comer também no outro dia, vamos fazer no forno. E para você comer na hora, então a gente vai fazer na frigideira, que ele sai quentinho e é um pouco mais rápido, certo? Para fazermos na frigideira, então pessoal, nós vamos precisar untar uma frigideira. Eu coloquei aqui um pouco de azeite de oliva, ok? E vamos adicionar um pouco dos nossos biscoitos aqui, para colocar no fogo. Agora vamos levar ao fogo baixo, eu precisei colocar aqui 5 minutos de cada lado, ok pessoal? Tente modelar eles mais baixinho, para não ficar tão grosso. O restante então, nós vamos untar uma forma e vamos colocar eles numa forma untada, e vamos colocar ele assar por 30 minutos em forno pré-aquecido a 200 graus, ok? Então aqui eu estou fazendo também, estou diminuindo um pouco a altura deles, quanto mais fininho vocês conseguirem deixar, mais crocante vai ficar. Aqui é opcional então pessoal, mas como eu gosto de orégano, eu adicionei um pouquinho de orégano em cima de cada um. Eu vou levar ao forno e já mostro para vocês como ficou as duas opções. Prontinho pessoal, aqui está então, este lado aqui, são os que eu fiz na frigideira, ele ficou um pouquinho mais grosso e ele ficou um pouco mais macio, já experimentei os dois. Então, este aqui é ótimo para você fazer e comer ele na hora, quentinho, ok? Para você comer no seu café da manhã ou fazer no seu café da tarde, ok? Já este outro lado aqui, então eu deixei 30 minutos no forno, ele ficou bem mais crocante, mais sequinho, ficou uma delícia pessoal. Então, este aqui você pode comer no outro dia tranquilo, ok? Pode comer também na hora, como o outro bolinho, mas este aqui fica mais crocante, mais sequinho. Então, ele tem uma pequena diferença, um é mais macio e é bom comer quentinho, e o do forno você pode comer frio com um chazinho, no café da manhã, como você preferir. Se você quiser saber todos os benefícios da beterraba para a sua saúde, eu tenho um artigo completo no meu blog, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu espero você lá! Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!